Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar a aula 24 de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Eu sou a professora Mari Leime, estarei com vocês nesta aula de hoje. Antes de nós iniciarmos a aula, eu peço que vocês tenham em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, um lápis, uma caneta e uma borracha. E o assunto da nossa aula de hoje é estudar um gênero textual chamado novela de ficção científica. Os objetivos propostos para esta aula de hoje são conhecer as características do gênero textual novela de ficção científica, compreender a função dos conceitos científicos em histórias de ficção científica e ler e interpretar um trecho de novela de ficção científica, que será a atividade de vocês para a aula de hoje. A ficção científica, ela nos apresenta histórias com circunstâncias inovadoras, que vão envolver o que, gente? A ciência e a tecnologia. As narrativas de ficção científica, elas nos transportam para caminhos fascinantes, né? Por vezes até assustadores, nos causam aquele medo, nos conduzindo aos avanços tecnológicos, desconhecidos ou até mesmo as situações que podem ser consideradas inexplicáveis. Nas histórias de ficção científica, a ciência, ela sempre vai ser o pano de fundo para o desenvolvimento do enredo. Então, eu tenho certeza que vocês adoram uma história de ficção científica. Quanto ao gênero literário novela, nós estamos falando de novela de ficção científica, né? Então, nós podemos dizer que a novela, ela é uma narração em prosa, né? Então, em prosa quer dizer que é escrita em parágrafos, ela é menor que um romance e maior que um conto, né? Então, o romance é aquela narrativa bem longa, bem extensa, cheia de personagens, cheio de acontecimentos. O conto é aquela historinha curtinha, que geralmente vai ter apenas um acontecimento, número reduzido de personagens. Então, a novela, né? A gente pode dizer que é um texto que está numa posição intermediária entre um romance, que é bem longo, e um conto, que é bem curto. Então, a novela está aqui entre meio, né? Seria um gênero intermediário do romance e do conto. O gênero ficção científica é uma forma de ficção que se desenvolveu lá no século 20, né? E se refere a qualquer ficção que inclua um fator científico, como um componente essencial da narrativa. Esse tipo de ficção lida principalmente com o impacto da ciência real ou imaginária sobre a sociedade ou os indivíduos. Esse tipo de gênero literário, ele pode consistir de uma extrapolação, né? Desde que cuida a dose bem informada, de fatos e princípios científicos. Bem como ele pode tratar também de áreas complementares imaginárias, né? Que sejam até certo ponto consideradas contraditórias aos fatos e aos princípios. Então, pode ter coisa imaginária que não seja comprovada cientificamente, né? Tem muita situação imaginária aí nas histórias de ficção científica. Esse gênero, então, ele consiste numa elaboração de fatos e princípios científicos, sempre em forma de narrativa, lembrando que o texto narrativo, ele vai ter aqueles elementos que nós já estudamos, que são narrador, né? Personagens, o tempo, o lugar, o enredo. Dentro desse enredo está lá a situação inicial, né? Que é o começo, depois vem o conflito, o clímax, o desfecho, né? Se for necessário, vocês podem retomar as aulas que falam sobre essa questão dos elementos da narrativa, né? Nós estamos falando aqui de texto narrativo. Também pode abordar temas fantásticos, que inclusive vão contradizer, né? Algum fato. Entretanto, nas duas situações, deve haver algum nível de plausibilidade e verossimilhança. Então, deve haver uma aproximação com a verdade, com aquilo que seja plausível, né? Suas raízes na história da literatura remontam ao início do século XIX, com uma novela gótica chamada Frankenstein, da autora inglesa Mary Shelley. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um fragmento desta história. Também o terror psicológico de Robert Louis Stevenson, no livro O Médico e o Monstro, que eu tenho certeza que vocês, nas bibliotecas escolares, né? Vocês têm esse livro. Os romances também do Júlio Verne, como o romance Viagem ao Centro da Terra, que é uma história bastante conhecida deste autor. E todas essas obras, então, elas são baseadas em invenções científicas. Pode-se classificar a ficção científica, então, como um subgênero dos romances de aventura, mistério, drama e também horror, né? Porque num romance de ficção científica, você vai ter todas essas qualidades reunidas. Vai ser uma narrativa de aventura, de mistério, de drama e também de horror, né? A diferença é que a ficção científica, ela tenta convencer você, leitor, de que as situações apresentadas, elas podem não ser possíveis dentro de um contexto atual, né? Mas, no entanto, elas são verossímeis, ou seja, elas são baseadas em explicações científicas ficcionalizadas, né? Em explicações ficcionais. Apesar de ser considerada por poucos como um gênero literário favorito, né? A ficção científica, ela ganhou bastante popularidade devido ao rádio, à televisão, às histórias em quadrinhos e, principalmente, ao cinema, né? Nós temos muitos filmes de ficção científica e aí acabou ganhando um pouquinho mais de espaço, né? Mesmo que na literatura não seja o gênero favorito de ser lido de muitos leitores. Nós agora vamos conhecer um fragmento de novela de ficção científica, tá? O fragmento que eu trouxe para vocês é do livro Frankenstein, da autora Mary Shelley. Vamos à leitura deste texto, então. Capítulo 4. O mistério é desvendado. Temos um fragmento. A partir de então, as ciências naturais e, particularmente, a química, tornaram-se minha única ocupação. Lia aqueles livros com ardor e assistia a todas as aulas. O professor Waldman, esse era o seu nome, tornou-se um verdadeiro amigo. De mil maneiras facilitou para mim os estudos. Eu ganhava força e logo tornei-me tão ardente e ansioso por conhecimentos que, frequentemente, o dia amanhecia enquanto eu ainda estava trabalhando em meu laboratório. Dois anos passaram-se dessa maneira. Não fui nenhuma vez a Genebra. Estava ocupado de corpo e alma na pesquisa de algumas descobertas que desejava fazer. Consegui desenvolver melhorias em alguns instrumentos de química, o que me proporcionou grande estima e admiração na universidade. Quando cheguei a esse ponto, tendo-me tornado bem familiarizado com a teoria e prática das ciências naturais, minha permanência em Ingolstadt não era mais necessária. Pensei em retornar para meus amigos e minha cidade natal, quando um incidente retardou minha partida. Um dos fenômenos que, em especial, tinha atraído minha atenção era o da estrutura do corpo humano. Na verdade, de qualquer animal. Sempre me perguntava se o princípio da vida tinha continuidade. Então, apliquei-me mais especificamente àqueles ramos das ciências naturais que se relacionam com a fisiologia. Dediquei-me à anatomia e examinei a causa e o progresso da decadência e, portanto, da morte do corpo humano. Passava dias e noites envolvido com minhas observações e pesquisas, quando, do meio da escuridão, uma súbita luz brilhou. Tão radiosa e incrível e, no entanto, tão simples que, embora estonteado com o tamanho da probabilidade que se abria, fiquei surpreso que, entre tantos homens de gênio que haviam dirigido seus estudos ao mesmo sentido, tenha sido somente eu o escolhido para descobrir um segredo tão maravilhoso. Depois de dias de trabalho e cansaço extremo, consegui descobrir a causa da geração e da vida. Aliás, mais que isso, tornei-me eu mesmo capaz de dar vida à matéria inanimada. Sei que todos esperariam ser informados desse segredo, mas não pode ser. Quando eu chegar ao fim da minha história, será fácil perceber porque jamais revelarei essa descoberta. É por demais perigosa a aquisição de conhecimentos e o homem que acredita que sua cidade natal é o mundo inteiro é muito mais feliz que aquele que aspira tornar-se maior do que sua natureza permite. Hesitei por um longo tempo em relação à maneira com que eu iria aplicar meu poder. Para preparar uma estrutura a qual eu fosse dar vida, com todas as suas fibras intrincadas, músculos e veias, teria de haver um trabalho de inconcebível dificuldade. No começo, não sabia se iria tentar a criação de um ser como eu ou de um animal com uma organização mais simples, mas a minha imaginação estava por demais exaltada para permitir que eu duvidasse da minha habilidade de dar vida a uma criatura tão complexa e maravilhosa como o homem. Preparei-me para todo tipo de contratempos e dificuldades, mas acreditava que teria sucesso. Foi com essa disposição que iniciei a criação de um ser humano. Como as proporções diminutas de certas partes e órgãos seriam um obstáculo para mim, resolvi que o ser teria uma estatura gigantesca, dois metros e meio de altura. Depois de ter determinado seu tamanho e tendo gasto alguns meses coletando e organizando os materiais, comecei. Trabalhei com um incansável ardor. Meu rosto tornou-se pálido de tanto estudo e meu corpo emaciado pelo confinamento. Algumas vezes, à beira da certeza, eu falhava. Ainda assim, agarrava-me à esperança de que no dia seguinte ou na próxima hora eu conseguiria. Num quarto solitário no alto da casa, separado dos outros apartamentos por um corredor e uma escada, eu tinha a minha oficina de terrível criação. Assim foram passando os meses de verão, enquanto eu me entregava de corpo e alma ao meu projeto. Esqueci dos meus parentes e amigos, a que eu não via há tanto tempo. Sabia que meu silêncio os deixava inquietos e lembrava-me das palavras do meu pai. Sei que enquanto você estiver satisfeito consigo, irá pensar em nós com afeição e nos mandará notícia regularmente. Penso que qualquer interrupção em sua correspondência seja uma prova de que você também está negligenciando seus outros deveres. Entretanto, eu desejava, por assim dizer, adiar tudo o que estivesse relacionado aos meus sentimentos de afeto até que o grande objeto estivesse terminado. Hoje em dia, estou convencido de que um ser humano deveria sempre preservar sua mente serena e em paz, nunca permitindo que uma paixão ou um desejo passageiro perturbe sua tranquilidade. Se algo que você faz, mesmo sendo um estudo, enfraquece seus afetos e destrói seu gosto pelos prazeres simples, onde nada de mal pode haver, então essa sua atividade não é boa, não convém à mente humana. Meu pai não me repreendia em suas cartas, somente perguntava com mais insistência sobre minhas atividades. O inverno, a primavera e um novo verão passaram e eu continuava trabalhando, sem ao menos olhar para as folhas que brotavam e os botões que floresciam. Meu entusiasmo era reprimido pela minha ansiedade e eu parecia mais alguém condenado à escravidão do que um artista ocupado com a sua obra favorita. Todas as noites, eu tinha uma febre baixa e tornava-se extremamente nervoso. Uma folha que caísse de uma árvore me assustava e eu evitava as pessoas como se fosse culpado de um crime. Somente a energia de meu propósito me sustentava e eu acreditava que, assim que a minha criação estivesse completa, meu propósito me sustentava. E eu acreditava que, assim que ela estivesse completa, exercício físico e divertimentos iriam afastar qualquer doença que eu tivesse adquirido. Capítulo 5 Nasce o monstro Era uma hora da madrugada Diante dessa catástrofe, desse desgraçado que, tanto cuidado e esforço, eu tinha me empenhado em formar? Seus membros eram proporcionados e eu tinha selecionado seus traços para serem belos. Belos, meu Deus! Sua pele amarela mal cobria a trama de músculos e artérias abaixo. Seu cabelo era negro, lustroso, ondulado. Seus dentes brancos perolados. Mas tudo isso somente formava um contraste mais horrível com seus olhos aguados, que pareciam quase da mesma cor que as órbitas brancas pardacentas, nas quais estavam colocados com sua pele enrugada e lábios negros retos. Eu havia trabalhado por quase dois anos com o único propósito de dar vida a um corpo inanimado. Para isso, me privei de descanso e saúde. Mas, ao terminar, a beleza do sonho desaparecera e o horror e o desgosto encheram o meu coração. Incapaz de enfrentar o aspecto do ser que eu tinha criado, corri para fora do laboratório e fiquei por um longo tempo andando pelo meu quarto, sem conseguir acalmar a minha mente para poder dormir. Quando finalmente eu peguei no sono, não consegui descansar. Acordei sobressaltado, com um suor frio na testa, os dentes batendo até que a luz da lua vi o monstro olhando fixamente para mim, em pé ao lado da minha cama. Seus maxilares abriram-se e ele articulou alguns sons incompreensíveis, com a face arreganhada em um estranho sorriso. Uma das suas mãos estava esticada, aparentemente querendo segurar-me, mas eu escapei e fugi pelas escadas. Escondi-me no quintal da casa onde morava, andando de um lado para o outro, em grande agitação, escutando atentamente cada ruído que por acaso anunciasse a aproximação do cadáver demoníaco a que eu tinha, tão desgraçadamente, dado vida. Ah, nenhum mortal poderia suportar o horror daquela fisionomia. Uma múmia que vivesse outra vez não seria tão medonha quanto aquele infeliz. Eu o tinha observado quando ainda inacabado. Era feio, mas quando aqueles músculos e articulações tornaram-se capazes de movimento, ficou tão medonho que nem mesmo Dante poderia tê-lo concebido. Alternando a agitação externa com langor e fraqueza, passei a noite aterrorizado e sentindo a amargura do desapontamento. Os sonhos que tinham sido meu alimento e meu descanso eram agora o meu inferno. Então, nesse fragmento aqui de novela de ficção científica, nós temos exatamente a descrição do momento em que o Frankenstein foi criado. Com muita descrição até do próprio sentimento que o criador do Frankenstein sentiu ao ver aquela criatura. Então, esse fragmento é importante, essa leitura é importante para que você consiga perceber essas características dentro do texto. E depois, nas atividades, você vai fazer, vai realizar uma interpretação deste texto. Os fatos e os eventos de uma narrativa de ficção não são necessariamente reais. Veja, no fragmento que eu li para vocês, da novela do Frankenstein, é óbvio que a criação de um ser humano não seria possível. Então, dessa forma ali. Então, ela não é necessariamente real, mas ela é fruto de uma imaginação. Dessa forma, mesmo não sendo real, elas devem se conectar de maneira que seja convincente para o leitor. Ou seja, de maneira que haja uma certa coerência. Então, a gente já falou de coerência também. Então, sendo coerente. Portanto, o que importa não é a veracidade dos fatos. Dificilmente essa história aqui seria verdadeira. Mas a questão da verossimilhança, ou seja, daquela coerência interna da obra científica, que justamente dá essa impressão a impressão de realidade mesmo, não sendo real, mas dá a impressão de ser real. Na ficção científica, a verossimilhança é construída por meio da base científica de alguns conceitos e das justificativas em torno dos elementos imaginários que vão surgindo durante a obra. Pessoal, então, nós ficamos por aqui. Muito obrigada por sua atenção. Agora você vai pegar os exercícios referentes a essa aula, vai reler novamente esse fragmento de novela de ficção científica que fala aí da criação do Frankenstein e vai fazer as atividades de interpretação deste texto. Obrigada e nos vemos na próxima aula. Até mais!